Fala aí pessoal, beleza, aqui é isso aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, saiu um teaser aí do que tudo que vai chegar na quinta-feira, então vou mostrar aqui Então let's, bora, vou mostrar primeiro e comento em cima, ok? Então bora Tá aí ó, chegando dia 23 Tchau Topzera né rapaziada, como vocês podem ver, achei muita coisa, primeiro a gente fala do abóbora confirmada Que chegou no dia 23, foi quinta-feira, aí temos essa Air Machine aí, provavelmente deve ser uma lendária grátis Já falo sobre ela, temos também aí o Halloween Standoff, que chegou semana passada na quinta-feira Mas isso aí todo mundo já conhecia E também ó Também vai chegar no dia 30, essa quinta-feira tá rapaziada, junto com a roleta Vai chegar os Zombies Royale Como vocês podem ler, tá escrito ali que vai chegar uns Mysteries Box Quem lembra do Alcatraz, logo o Alcatraz de começo, tinha umas luzes azuis que você caía Tinha uma Mystery Box e chegava muitos Zombies rapaziada É, talvez Talvez, tá Talvez seja a mesma coisa igual antes É bem pouco zumbi mesmo, mas o zumbi era o lindo Se for isso, vai ser muito frustrante né Se for só aquelas duas caixas que tinha Tinha uma caixa bem no meio da prisão, tinha outra perto do acampamento, se eu não me engano E uma numa casa Você matava uns zumbis, venha bastante Depois que você matava uns zumbis, você ganhava os itens da caixa Tomara que não seja, porque a gente olhando nesse teaser tem um monte de zumbi Só que se a gente entrar dentro do jogo e reparar rapaziada Olha o que aconteceu, vou mostrar pra vocês o que aconteceu no game rapaziada Cara, é muita informação É, e tipo, vai ser foda mano, eu acho que vai ser, vai ser muita mancada Se for só isso, a gente tá esperando que chegue realmente um evento topzão A altura E falando sobre a War Machine rapaziada Essa War Machine aí, provavelmente vai ser uma lendária grátis Igual que teve aquela Aquela arma de água Essa aí ó Essa aí já tinha vazado há muito tempo atrás Essa arma aí tá rapaziada Tem muita chance de vir mais uma lendária grátis Seria top né Todos os especialistas com uma lendária Imagina a aniquiladora A aniquiladora já é bonita, imagina uma lendária E quando a gente ainda entra dentro do game aqui rapaziada Vou mostrar pra vocês Olha o que que voltou Com certeza no de vocês também voltou A gente vai aqui ó Armamento, inventário Isso aqui ó Moeda de animação Primeiro de que os jogadores revivam os zombies Cara Isso aqui é um spoiler Eu acho que não vai dar pra usar nesse modo Battle Royale Que tá tendo Isso aqui é um spoiler Que o modo zombies vai voltar Acho que na próxima season 12 Por que que eu tô achando isso rapaziada Porque ano passado não veio na season Você foi na season 2 o zombie E agora depois de um ano pode realmente voltar Na season 12 não tem muito o que colocar Isso é moeda de animação Pra quem não sabe mano Você jogava o modo zombies Você podia cair 3 vezes Você podia cair 3 vezes Pra Pra jogar Aí com essa moeda Você podia usar ela E podia reviver quantas vezes quiser Na verdade Acho que era 10 vezes Alguma coisa assim Tu podia morrer No solo E jogando o cup Com outro amigo Você podia usar essa moeda E viver infinitamente Cara bem top Se for realmente isso aí Depois vocês olham aí No seu inventário Pra ver se realmente Moeda chegou pra vocês Mas chegou sim E tem muita novidade Rapaziada Daí vem essa lendária E com esses eventos Com certeza Chegam mais itens Chega na quinta-feira Pra até então A gente não sabe Que o roleto chega na quinta Pode ser roleta Pode ser roleta da arma mítica Ou da M4 Tá mais pra roleta da M4 Rapaziada Chegar Porque O Halloween Um dia antes Então acho que vai ser A roleta da M4 Aí a gente vai fechar Com a roleta da M4 Roleta da M4 O evento Do Halloween E desse modo Os ombros Que talvez pode chegar Então é isso rapaziada O vídeo bem rápido Estamos com quase 30k Rapaziada Vamos me ajudar A pegar 30k Vocês são falas demais Que assistiram até o final Deixa o vídeo de 30k Tamo junto Abraço do burguês E já Com a roleta da M4 Sebe o vídeo